Então, da PUC que diz assim, suponha que uma revista publicou um artigo no qual era estimado que no ano de 2015, mais X, olha bem, 2015 mais X, está aqui, ó. E o X, ele está dentro deste conjunto, de 0 a 10, não pode ser mais do que 10. O valor arrecadado para impostos incidentes sobre exportações de um certo país, em milhões de dólares, poderia ser obtido pela função, está aí a função, né? FX igual a 250 mais 12 vezes cosseno de π sobre 3 vezes X, esta é a função, beleza? É a função, né, que vai falar sobre o valor arrecadado. Caso esta previsão se confirme, então, relativamente ao total arrecadado de cada ano considerado, é correto afirmar. Aí nós temos aí na questão da PUC, quatro afirmações. Bom, aonde que está a incógnita aí, X? Ali no cosseno, né? Então, cosseno de π sobre 3 vezes X. X faz parte do ângulo do cosseno. Então, me interessa trabalhar esse cosseno aí, correto? Bom, na circunferência trigonométrica, o que nós vimos? Que o cosseno, ele varia de menos 1 até 1. Está aí o cosseno variando de menos 1 até 1, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer esta função f de X. Então, primeiramente, vou multiplicar tudo por 12 para aparecer este 12 multiplicando o cosseno. Então, vou multiplicar tudo, tudo por 12. Os dois lados aqui, né, da inequação e a parte central. Maravilha? Agora tem que aparecer esse 250 sendo somado ao resultado que eu obtive. Então, eu vou somar 250 em todos. Do lado esquerdo, na parte central e do lado direito, né? Para que haja um equilíbrio. Então, daí, vamos somar 250. 250 com menos 12 dá 238. Na parte central ficou 250, né? Mais isso que já tem aqui. 12 vezes o cosseno de π sobre 3 vezes. E do lado direito, 250 com o 12, 262. Olha na parte central. Na parte central ficou exatamente o que eu grifei aqui, ó. A nossa função f de X. Então, eu posso dizer que a minha função f de X, que é aquela que fala sobre os valores, né? O valor a arrecadar dos impostos está entre 238 e 262. Entre 238 e 262. Olha o que acontece aqui, ó. A gente já pode perceber que na letra C é falsa. Ele diz que este valor pode superar 300 milhões. Não. Se está entre 238 e 262, não pode superar 300 milhões. Isso aqui já é falsa. A letra D também é falsa. Ela nunca será inferior a 250 milhões. Sim, se está entre 238 e 262, existe valores aqui que são inferiores a 250. Então, falar que nunca vai ser inferior também é falso. Então, com esta primeira parte aqui, né? Esta primeira parte, a gente deduz que a letra C e a letra D estão erradas. Agora aqui, ó. Valor máximo. Ó, valor máximo. Valor máximo. E aqui na letra B, valor mínimo. Olha aqui, ó. Valor máximo. Máximo. 1. Valor mínimo. Menos 1. Eu vou trabalhar no cosseno, pegando valor máximo e valor mínimo, porque se eu descobrir o valor do cosseno, que é 1, é só trocar aqui, ó. Então, eu vou pegar isto daqui e vou trocar por 1 quando for valor máximo. E vou trocar por menos 1 quando for valor mínimo. Tá certo? Joia? Só que olha bem o que vai acontecer. Valor máximo ocorre no máximo, no 1. Quando que é 1? É 1 quando está em 0 graus ou qualquer ângulo que ele cai. Eu já posso trocar aqui, né? Tá certo? Já poderia trocar aqui. Vamos lá, então. Pi sobre 3 vezes x. Mas olha bem o que vai acontecer. Este pi eu vou cortar com este pi. E este 3 eu vou passar multiplicando. O x vai ficar igual a 3n. Então, olha bem. Não me importa o valor. Me importam os anos. Então, eu tenho que fazer essa conta. Porque eu tenho que saber o valor do x. Porque aqui, ó. 215 mais x. Então, eu preciso saber este valor do x. Se eu pegar 0, x igual a 0, 215. Se eu pegar 1, 6 vezes 1, 6. 215 mais 6, 2021. Se eu pegar 2, 6 vezes 2, 12. x igual a 12 não pode. O x tem que estar nesse conjunto. Então, somente 0 e 1. 215, 2015 e 2021. Este ano e este ano. Valor máximo. Valor máximo. Agora, valor mínimo. Mínimo é quando o cosseno vale menos 1. Cosseno menos 1 é 180 graus. Ou qualquer ângulo que cair ali. Então, vai ficar pi mais n vezes 2pi. Beleza? Joia, né? Colocando pi em evidência. Aqui, ó. Colocando pi em evidência. Eu vou ter o quê? Vezes 1 mais 2n. Colocando pi em evidência. Eu vou ter 1 mais 2n. Aí, eu vou cortar este pi com este pi. E vou passar o 3 multiplicando. Então, vai ficar como? 3 vezes 2n. 3 vezes 2n. Vai ficar 3 mais 6n. A mesma coisa. Joga 0 aqui. 3 maior é 3. X igual a 3 pode. Tá? X igual a 3 pode. Então, fica 215 mais 3. 218. Aí, joga o 1 aqui. 6 vezes 1, 6. Com 3 é 9. 9 também pode. 215 mais 9, 24. Joga 2 aqui. 6 vezes 2. 12 mais 3, 15. X não pode ser 15. Então, fica só esses dois. Então, ficou valor máximo. 2015 e 2021. Valor mínimo. 2018 e 2024. Vamos analisar? O valor máximo vai ocorrer apenas em 2021. Não. Em 2015 também. Falsa. Letra B. Vai atingir valor mínimo em duas ocasiões somente. Sim. 2018 e 2024. 2018 e 2024. Verdadeiro. Letra B. Fechou o assunto.